Música Alalau, o carnaval chegou E eu sou a Tiara Ney, do Estúdio Tucci E to aqui hoje pra te ensinar a fazer enfeites lindos Pra você arrasar no bloquinho de carnaval Vamos lá? Música Se inscreva no canal 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 E aí, curtiu? Gostou de fazer flores Para enfeitar os seus cabelos? O molde pode ser baixado No blog da Silhouette ou na descrição do vídeo Aqui embaixo Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos Se inscreva no canal e aproveita para se inscrever no meu canal também Youtube.com Barra Tute para Profissionais Te espero por lá Um beijo, tchau!